A primeira etapa da capacitação técnica direcionada a supervisores de estágio do Programa Trabalho Jovem foi realizada no auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação, na UEMA. 70 supervisores participaram do encontro. O Programa Trabalho Jovem é executado pela Secretaria de Estado da Indústria e Comércio e já possibilitou a inserção de vários jovens maranhenses no mercado de trabalho nos últimos anos. Em 2023, novas vagas por meio de editais serão abertas. O projeto Trabalho Jovem é um projeto que realmente fomenta a geração de emprego, de renda, capacita também esses jovens para estar aptos ao mercado de trabalho. Então, nesse momento aqui, nós estamos fazendo a capacitação dos supervisores e em seguida lançaremos o edital para a convocação de 2.500 vagas em todo o Estado do Maranhão, parte no órgão público, parte na iniciativa privada, com o intuito realmente de desenvolver o nosso Estado com qualidade desses jovens que vão ser inseridos no mercado de trabalho. Os estagiários que anteriormente atuavam em órgãos públicos da administração estadual por meio do trabalho jovem serão analisados para determinar se ainda cumprem os requisitos necessários. A permanência no programa, ter entre 17 e 25 anos nível médio ou nível superior em andamento. Dessa maneira, os estagiários que ainda estiverem aptos a atuar no programa serão convocados para voltarem aos seus postos de trabalho. O programa Trabalho Jovem é um programa exitoso do governo do Maranhão, que terá continuidade agora em 2023. E esse é o primeiro passo do programa este ano, que é essa capacitação que nós estamos realizando entre SEINC e Escola de Governo do Maranhão, capacitando os supervisores, que é a porta de entrada dos nossos estagiários. O campo de estágio necessita de um supervisor, nossos estagiários, e nada melhor do que capacitar bem esses gestores que receberão, durante todo o ano, esses estagiários do programa Trabalho Jovem. Além da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, também executam o programa as Secretarias de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Educação, Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, além do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude. A capacitação também conta com o apoio da Escola de Governo do Maranhão. Firmamos um acordo de cooperação com a FAMEM para estender a formação, não só aos servidores estaduais, à Escola de Governo, mas também aos servidores municipais, por fomentar a juventude maranhense para que eles possam se qualificar, gerar uma maior empregabilidade na gestão pública e dar sequência ao trabalho desenvolvido pelo governo para todos os maranhenses já com a juventude, seja no eixo trabalho jovem ou estágio social, que também é muito importante. Portanto, o governo Carlos Brandão segue reafirmando seu compromisso com a educação nessa obra que é considerada a obra mais duradoura que é a educação.